Fala doutores, funcionalidade nova aqui no Ravenscope, eu vou gostaria de compartilhar com vocês, eu uso esses ganchinhos aqui, eu estou fazendo sinal de injetor aqui, então vou aproveitar para mostrar a funcionalidade que de repente apareceu aqui, deixa eu dar partida ali e mostrar para vocês, a gente pode usar o Auto 7, a gente deu partida, vou deixar, não vou pegar, vou pegar só pulso do injetor, ruim né, vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer para filmar, vou tocar tela para branco aí, mas vamos lá, vamos usar um Auto 7 aí, genérico, executando o Auto 7, aí você pega o Auto 7 e ajusta do seu jeito aí, né, só, aqui ele está em CC, vamos passar para C, já melhorou, né, só, aqui ó, atenção na tela aqui agora, hein, fique atento para usar isso aqui, ó, tá vendo, e olha a função nova aí, ó, função, só puxar para cá porque senão eu não tenho nem acesso aqui mais, hein, sai daqui aí, é, olha a função nova aqui ó, não sei porque eu estou sozinho, né, aí sozinho é meio complicado de filmar e fazer, né, mas deu para ver aí, ali e aqui ó, agora a gente tem zoom de pinça e cara, eu achei o máximo, aí ó, essa questão do zoom, eu achei ela muito boa, eu acho que ajuda demais, é, enfim, para principalmente quando você está com dificuldade, aí ó, não sei se está pegando tudo, porque como eu falei, eu estou sozinho aqui, é, aí eu não posso dizer se ficou bem, bom, né, não sei se a tela preta fica pior, depois vocês podem me dizer aí, é, aí tem um botão zoom agora, então você tem o selecionar aqui, ó, você pode fazer isso aqui, ó, e cara, pode parecer que não, né, mas, pera, deixa eu fazer uma coisa aqui, é que filmar sozinho é meio, meio difícil, às vezes a gente tem mais dificuldade aí, vou mandar no autosset de novo, só queria dizer que aqui você tem preset também, tá, eu posso ir no canal 1 aqui, ó, ó, lembrar que você tem preset, eu posso ir no canal 1 aqui, pegar um preset, procurar aqui, ó, é, injetor, eu estou, injetor ciclo auto, injetor indireto ciclo auto atenuado, ó, aí, ó, aí ele já carrega, tá vendo aí? É, agora eu vou mandar um autosset que eu coloquei a pinça lá, ó, lembrando que eu não tô falando sobre a diagnose, né, mandei um autosset aí, tô com dois canais, tá, é, você pode ir no canal 1, por exemplo, usar lá o preset, né, injetor, né, Atenuado, é, peraí, mas mesmo assim o acoplamento ficou incorreto, isso aí, a 1 milissegundos ali, mas, olha só que essa função é boa até nisso, né, vamos lá no canal 3, escala do 3 aqui, 50 milivolts, escala do 1 aqui, ó, passar pra 10 volts, e subir aquele gruntiquinho, deixa eu baixar o canal 3 e baixar o canal 2. Cara, aqui, ó, vocês estão vendo aí a carga e o pulso do injetor, né, é, o interessante dessa função também tá nisso aqui, ó, é, cursor, que é uma coisa que a gente usa muito, cursor na amplitude de tempo, a tela vai ficar meio emboladinha, às vezes aparecer muita informação, mas aí eu vou pegar aqui o X1 e vou puxar o X1 pra cá, então, às vezes, quando você vai fazer esse ajuste aqui, principalmente usando o tablet, né, é, vou pegar o X2, vou puxar ele pra cá, ou aqui, ó, quero colocar aqui, ó, o X1 e o X2 aqui, ó, um problema que a gente tinha, vamos ver se isso vai resolver esse problema, tinha sim, é uma certa dificuldade, vou pegar o zoom, vou pegar o selecionar, ó, o X1 e o X2 foi junto, tá vendo? Isso aí que é legal, ó, ó, o X2 aqui, deixa eu só puxar pra cá, olha o X1 aqui, ó, mesmo, lembrando que eu tô sozinho, aí é mais complicado, aí, ó, mas ali, ó, olha como é que fica, é porque, como é uma medida pequena, né, a não ser que eu terei que mudar a configuração, mas aí eu consigo pegar a amplitude aí e trabalhar a amplitude, agora eu vou remover, ó, só apertar o botão remover ali, ó, já sai, então se você quiser pegar, por exemplo, aí, aqui, ó, amplitude, deixa eu só tirar o X da frente aqui, se você quiser pegar a amplitude, ah, eu não tô acertando o pico, né, da amplitude ali, pra acertar a linha, então, esse zoom vai ajudar, e aí, ó, selecionar, então, em amplitude 1, né, aí, ó, dá pra mim chegar mais fácil aí, ó, ó, desculpa se o foco não for bom aí, né, mas ajuda muito nesses ajustes, ó, tirar, remover, e aí lá em cima ele tá mostrando, né, a tela, essa função é interessante, porque aí você consegue fazer mais fácil, aí chegar mais fácil a medições, né, lembrando que a gente tem função régua aqui também, né, a gente tem função histórico, tá, ó, 250 telas gravadas aí, tá, é, se eu quiser voltar, e eu tenho funções aqui de adicionar páginas, tá, adicionar telas, né, mais telas e menos telas, então, só pra saber que tem, existem outras funções nele aí, mas só pra ver aí como exemplo, né, de uso, do, dessa função zoom, né, é, eu achei bem interessante, então tá aí, tirar isso aqui, senão vai acabar com a minha bateria, é, esses ganchinhos eu uso pra não ficar cabo perdido, e normalmente eles vão estar aí, ó, em ordem, tá, um, dois, três, quatro, é, nos canais aqui, a gente vai só de três canais, garagem 545, precisamos, só entrar em contato, 0800 291 2238.